Vamos ao primeiro destaque lá do litoral do nosso Piauí, em Luiz Correia, um homem de 32 anos é executado a tiros. Ele foi executado a tiros por trás de um shopping. A nossa correspondente, a Verônica Costa, já apurou as informações e tem uns detalhes aqui pra gente a respeito desse homicídio. Você trouxe agora há pouco, no início do programa, as primeiras informações. O que você tem de detalhes a respeito de mais essa morte violenta aí no norte do Piauí, Verônica? Oi, Três. Olha, esse homem de 33 anos, identificado como Lucas Cosme Almeida, ele foi assassinado próximo à casa dele, que ficava próximo ao shopping Amarração, ali no centro do município de Luiz Correia. De acordo com informações, a vítima havia saído, estava presa, tinha sido presa, aliás, no último dia 25 de maio, tinha saído durante a audiência de custódia, mas já fazendo uso de tornozeleira eletrônica. E agora aconteceu esse homicídio que vitimou essa pessoa, o Lucas, aí, de 33 anos. Sobre esse assunto, eu tenho uma entrevista com o capitão Salles, ele que é do 24º Batalhão Atalaia, que esteve no local. Nós fomos acionados, né, via Copom, sobre uma pessoa que tinha se alvejado por disparos de armas de fogo. Imediatamente, as equipes todas nos colocamos aqui para o local, aí constatamos realmente a veracidade do homicídio. E, pelas informações que tivemos aqui inicialmente, que duas pessoas em uma motocicleta, certo, com capacetes, efetuaram os disparos e saíram aqui, destino ignorado. Embora as equipes fizeram aqui, nós fizemos aqui o cerco aqui nas áreas de saída da cidade, mas não foi, né, encontrado nenhum dos elementos. E está com um pouco mais de mês que ele saiu, né, ficou até com uso de tornozeleira. Ele mora aqui em frente aqui, certo, são familiares dele, aqui em frente aqui do local onde ocorreu o homicídio. Esse homem, ele havia sido preso durante uma operação realizada com o intuito de prender pessoas suspeitas do crime de tráfico de drogas ali na região. O homicídio dele aconteceu por volta das oito da noite, ali na cidade de Luiz Correio. Foi quando a polícia, ela foi acionada para ir até o local, o ML também serviu no local fazendo a remoção do corpo. E agora a polícia seguirá investigando para descobrir as causas de mais esse homicídio e conseguir tentar identificar os autores desse assassinato. Três. Ô, Verônica, obrigada por tantos detalhes. Infelizmente, o registro de mais uma morte violenta nasce aí mais uma investigação para a polícia civil. É mais um caso aí a ser elucidado. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação.